Música Triste né galera? Triste né? Falo nos meus vídeos né? Que a Samsung ela tem as melhores telas do mercado tá? Comparado com as outras marcas aí. Então eu tô aqui com esse Galaxy S9 tá? Que tem uma tela cara muito linda. Com uma taxa de brilho muito boa. As cores mano. É sensacional essa tela aqui do Galaxy S9 tá? Só que infelizmente ele está com esse problema maldito né? Que é o problema de Burn In. Que é nada mais nada menos desses ícones né? Que vocês estão vendo aqui ó. Numa imagem totalmente branca você pode ver que ele possui aqui ó uns ícones. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas você pode ver que tem aqui um ícone de vídeo né? De chamada aqui né? Tá vendo? E isso acontece muito tá? Nos aparelhos. Possa ser que dependendo da situação. Possa ser que nem seja tão evidente assim né? As vezes você acha que não tá com esse problema. Mas na verdade pode ser que esteja com esse problema. E você acabe nem percebendo tá? Que esteja com esse problema tá? Eu baixei aqui uma imagem totalmente branca tá? Vou dar um zoom nessa imagem aqui. Você pode ver que aqui tá mais precário a situação deste aparelho né? Você pode ver que ele está com o teclado né? Ele tá mostrando aqui o teclado do aparelho né? Você pode ver que os pixels aqui queimaram na parte do teclado. Aqui não vai dar pra ver muito bem. Mas ele está com esse problema também aqui nos botões virtuais né? Esses botõezinhos que fica aqui embaixo. Você pode ver que ele fica aparecendo um pouquinho tá? Então é assim. Na verdade não é tão precário assim. Não é algo que atrapalhe né? No uso ou na hora de assistir algum conteúdo. Mas infelizmente ele está com esse problema ainda tá pessoal? E bom pessoal. E nesse vídeo é justamente pra gente falar sobre esse assunto né? Como evitar que isso aconteça no seu celular tá? É melhor você evitar do que você usar o aparelho assim né? Porque realmente é muito triste né? A gente ter uma tela linda, maravilhosa e dar esse problema tá certo? E bom pessoal. Pra você evitar esse tipo de problema. Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. A primeira delas aí pessoal. A mais importante de todas. É você evitar usar o celular com o brilho muito alto o tempo todo tá? Sim. Isso mesmo. Eu sei que é meio chato né? Meio sei lá. Tipo a gente compra o celular e a gente usa da maneira que a gente quiser. Não é mesmo? Mas infelizmente pra você evitar isso aí galera. É isso tá? A principal coisa que você deve fazer é sempre você evitar usar o brilho máximo o tempo todo tá? Então você pode estar usando aí. Não usar tipo o tempo todo né? É claro que quando você sair da sua casa, tá um sol desgramado. É lógico que você vai ter que usar o brilho máximo né? Não tem como. Senão você não vai enxergar né? É claro né? Mas eu digo em situações assim que você tá na sua casa né? Um ambiente assim que não tá tão claro né? É muito importante você tá utilizando aí o seu aparelho com o brilho baixo tá? É basicamente menos da metade aqui né? Eu particularmente eu uso sempre com o brilho baixo tá? O S9 aqui não é o aparelho principal. Eu uso ele como aparelho secundário tá? Pra fazer os vídeos aqui do canal de vez em quando tá certo? E bom. E eu sempre uso né? Todos os meus aparelhos eu uso né? Que eu tive. Eu sempre usei com o brilho baixo tá? Eu só vou usar com o brilho alto quando eu saio de casa tá? É enfim. Então esse é o principal galera tá? Porque quanto maior você for... Quanto maior o brilho né? Que você estiver usando. Mais chances pode de acontecer de dar esse problema. É uma coisa que eu até esqueci de falar pra vocês. É que a Samsung melhorou muito isso no Galaxy S10 pra cima. Porque no Galaxy S10 a Samsung ela trouxe uma nova tecnologia de tela né? Que é a Dynamic AMOLED. Que eu coloquei lado a lado né? Com o Galaxy S10e que eu tinha. Junto com o S9 aqui. E eu percebi que realmente a diferença teve sim né? Teve sim uma diferença ali. Por mais que eu ainda prefira a tela do Galaxy S9. Que eu acho muito bonita a tela do Galaxy S9. Comparado com o S10 né? O S10 é tipo uma cor meio lavada. Não sei. Meio sem vida. Mas essa tecnologia que a Samsung implementou. Evitou bastante né? Porque é bastante difícil você encontrar uma pessoa que esteja com esse problema de burning no Galaxy S10. Mas mesmo assim pode acontecer de apresentar esse defeito tá pessoal? E bom. Outra dica que eu vou dar aqui pra vocês também. É em relação a esses botões aqui pessoal tá? Esses botõezinhos aqui virtuais que ficam aqui embaixo. É bom. Seria muito interessante se a gente desativar esses botões. E aprender a estar utilizando o navegação por gestos tá? Então pra você tirar esses botões são bem simples. Você vem aqui ó na aba visor né? Calma aí que eu apertei errado. É vai vir aqui ó. Deixa eu ver onde que é. Deixa eu ver aqui ó. Barra de navegação tá? E aqui você seleciona essa opção aqui que é gestos de deslizamento tá? Essa opção aqui. E aqui você pode ver que esses botões sumiram tá? E deixa eu ver aqui mais opções. E aqui ó né? A gente vai selecionar uma dessas duas opções. Essa aqui é exclusivo dos aparelhos da Samsung né? Que é um estilo de navegação aí diferenciada né? Mas eu gosto sempre de usar essa daqui que é aquela do Android 10 né? Que acho que começou no Android 10 tá certo? E aqui você deixa desse jeito tá pessoal? Só que aqui infelizmente né? Nos aparelhos da Samsung não tem como a gente tá desativando né? Essa barrinha aqui. Ele fica essa barrinha aqui parecendo um iPhone né? Mas seria interessante se a gente desse né? Pra poder desativar essa opção aqui né? Deixa eu ver se tem como desativar. Eu acho que não tem como né? Deixa eu ver aqui se tem como. Dica de gestos. Ah tá! Consegui desativar. Desculpa pessoal. Eu falei muita merda aqui agora. Sim tem como você desativar agora. Desativamos aqui o botãozinho né? Desativamos tudo aqui e agora fica só tela né? Você pode ver ó. Não fica nenhum botão aí. É o tempo todo né? Ativo tá ó. Então seria muito interessante pessoal. Você usar o aparelho desse jeito aqui tá? É sem botão nenhum tá certo? Não tem nada aqui ficando o tempo todo tá? Então isso aqui é uma das coisas que eu sempre faço no meu aparelho tá? No meu aparelho principal eu faço. Eu uso desse jeito. Eu uso sempre navegação por gestos. Justamente pra evitar esse problema tá? Porque senão vai ficar queimando aqui os pixels como está aqui né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar mas aqui ó. Tá aparecendo um pouquinho aqueles botões virtuais né? Porque ele fica o tempo todo ligado e isso acaba queimando aí os pixels e apresenta esse problema de burning. Tá certo galera? Bom. A outra dica também que eu vou deixar aqui pra vocês é você ativar o modo noturno tá? Do seu aparelho tá certo? É pra você ativar o modo noturno. É o modo noturno, o modo escuro né? Isso depende de modelo pra modelo. Na Samsung aqui é o modo escuro né? É na Xiaomi se eu não me engano é modo noturno né? Enfim. Aqui você aperta aqui ó o modo escuro e o branco né? Ele vai acabar sendo preto né? Você pode ver que fica até mais bonito né? A interface do celular fica com preto bem puro né? Como vocês podem estar vendo. Então fica bem legal e acaba evitando esse problema. Você pode ver ó que fica totalmente escuro. Em tela Super AMOLED é totalmente preto tá? Esses pixels aqui estão completamente desligados. E isso acaba também economizando a bateria do seu aparelho tá? Então você ativando aí o modo noturno ele vai meio que ele não vai forçar tanto né? As cores aí principalmente o branco né? Porque agora como a gente ativou o modo escuro ele ficou preto né? Então não vai ter tantas coisas assim pra forçar e vai evitar dar esse problema aí tá certo pessoal? E bom, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, sempre procura é se tem como a gente tá resolvendo esse problema. Se tem como consertar esse problema. E a resposta é não pessoal. Não tem como a gente consertar esse problema tá? Porque esse é um problema de hardware tá pessoal? O problema da tela mesmo não tem software que conserte isso tá certo? Eu sei que tem vários aplicativos aí que o pessoal usa tá? Bom, aqui na Play Store tem vários aplicativos aqui que prometem né? Tá corrigindo esses pixels queimados. E não galera, não perca seu tempo tá? Porque esses aplicativos aqui eles são inúteis tá? Eles não servem pra nada. Porque na verdade eles servem pra alguma coisa que é mostrar pra vocês aí várias cores né? E dá pra você identificar se tá com esse problema. Mas pra resolver pessoal, não existe tá? Não existe. Então não perca seu tempo aí usando esses aplicativos porque eles não vão consertar nada tá? Outra coisa aqui também que tem vários, várias pessoas vendo também que são vídeos no YouTube. Que é praticamente a mesma proposta desses aplicativos né? Que é mostrar aqui várias telas coloridas né? Mostrando aqui que, prometendo né? Que acabe resolvendo né? Esse problema de Burn In. Só que isso não existe tá pessoal? É muito estranho até o pessoal aqui falar né? Que ah, que não sei o que resolveu comigo. Cara, eu não sei como, eu não sei como que foi resolvido. Porque tem muita gente pessoal que acaba confundindo Burn In com retenção de tela tá? Retenção de tela dá em telas IPS tá? Em telas IPS é diferente. Por mais que o problema seja praticamente igual, né? O problema pode ser parecido né? Mas é diferente tá? O como dá esse problema é diferente. A ação desse problema é diferente. No caso aqui, em telas Super AMOLED né? Esse problema é fixo tá? Eles queimam e já era. Nas telas IPS, cara, eu acho que eu vou até fazer um vídeo separado sobre isso tá? Fazer até um vídeo separado porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas provavelmente as pessoas confundem e devem estar usando IPS LCD. E IPS LCD tem como você tá mascarando o problema tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Vou fazer um vídeo separado como eu falei pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo tá certo pessoal? Mas eu deixo bem claro aqui pra vocês que não perca seu tempo tá? Vendo esses vídeos, instalando esses aplicativos. Porque eles não vão funcionar tá? Isso aqui é um problema físico da tela. E não tem como resolver tá certo pessoal? A única solução que existe pra isso é você trocando a tela do seu aparelho. E mesmo assim eu acho que não vale a pena. Porque é um problema. Digamos assim não impede você de usar o celular né? É só uma estética mesmo que fica aparecendo na tela. Mas isso não impede de você tá utilizando o seu aparelho. Tá certo pessoal? Então eu acho que é basicamente isso o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma tá? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês né? Provavelmente você que tá vendo esse vídeo aqui. Você ficou com dúvidas né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês dessa forma. E deixa o like pra me ajudar aí. E se inscreva você no canal. Beleza pessoal? Então valeu. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho